Música Nós estamos com a União Brasil, Agir e PRTB. Hoje nós definimos aqui os nossos pré-candidatos a vereadores. Inclusive nós temos alguns outros partidos que podem vir, tem até dia 15, se os partidos ficarem com sua ata aberta, podem surgir novos partidos. Nós estamos numa divergência partidária da União Brasil, que nós temos que alinhar também com o nosso diretório estadual. E claro que a tônica dessa campanha hoje, uma das pausas da cidade de Maringá, é a segurança, e a segurança em todos os aspectos. A segurança da nossa gente e a segurança de ter uma gestão competente, uma gestão planejada, que as pessoas consigam se locomover pela cidade de Maringá, fazer um amplo planejamento da limpeza urbana. Eu acho que Maringá requer agora um cuidado melhor com as pessoas. Música Música